Partida Allahu Akbar Allahu Akbar Corre inimiga adiante Terra e vida Isso O nosso vai ajudar Bem ativado Cuidado Obrigada Foi só um arranhão Você vai ficar bem Nope Acho que a justiça é forte Spider-Man, Spider-Man Você vai ficar bem Você vai ficar bem Você vai ficar bem Fique tranquilo Fique tranquilo Batman Eu sou invisível E aí 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 Assim é melhor O dragão em mim Secreta E aí Mediúcula Isso vai ajudar Isso vai ajudar E aí 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 Nop E aí E aí E aí Preciso de cura! Terror! 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 Terror!